Vamos ver se está tudo certo para falar com ele, ele que deixou também uma marca positiva em sua passagem pelo São José. Torcedores se lembram, aqueles que acompanharam o time no começo dos anos da década atual, em 2010, 2011. Já estamos com você na linha, convidado. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite a todos da Rádio Piratininga e a todos os ouvintes também. Rapaz, eu não falei seu nome porque eu fiquei em dúvida. Rodrigo Pardal, um prazer enorme ter você de novo no rádio aqui da Piratininga com a gente aqui em São José, viu, Rodrigo? O prazer é todo meu, Valdeci. O prazer é todo meu. Uma boa noite aí a todos, a todos os ouvintes, a Rádio Piratininga, a toda a população aí de São José. É um prazer enorme estar falando com vocês. E eu me lembro que quando você veio, Nete Serói, esse atacante aí passou pelo futebol da Alemanha. Está vindo para cá, um atacante rápido e tal, e chegou já se apresentando, abrindo caminho. Eu tenho a impressão que você que jogou em vários times no São José, eu acredito que você tenha deixado uma marca legal e até para a sua carreira tenha significado um pouco diferenciado, não, Rodrigo Pardal? Com certeza. A minha passagem pelo São José, foi marcante para a minha carreira, né? Eu me recordo muito bem de 2008, que eu cheguei no São José, né? E foi muito importante, assim como eu falei, para a minha sequência, para a minha carreira, né? Você falou 2008, eu estava me lembrando de 2010, quer dizer que você, a primeira passagem foi então em 2008, isso? É, a primeira passagem foi em 2008, no São José. Eu cheguei na Copa Paulista, né? Aí, fiz com o Walter Ferreira, fiz uma boa campanha, fiz um bom campeonato, aí, basicamente, eu não vi o contrato. Ah, é verdade mesmo, chegou mais para o final do ano, estava bem, até que machucou no jogo final contra o São Beto, foi isso, né? Isso, é, exatamente. E aí, ficou para o ano de 2009? Isso, é. E 2010, eu me lembro bem, aquele quadrangular fantástico, o São José começou em casa contra o União São João de Araras, uma goleada por 4x0, você jogou muito naquele dia, e o União São João, além de ser um adversário forte, com corrente forte, é um rival histórico, de divisão de acesso, foram os dois finalistas em 1987, daqueles 4x0 que o negócio embalou de vez, né, Pardão? Foi, exatamente, aquele, essa partida até hoje, na minha memória, né, eu, quando, 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 geralmente, eu vou entrar no campo numa partida, eu coloco esse vídeo, eu coloco o vídeo e a motivação vai lá em cima. Então, foi um jogo importantíssimo para mim, importante também para a equipe de São José naquela, naquela época, né, lembro que fiz dois gols, né, dois belos gols, dei dois passes também, então foi, para mim, foi um jogo perfeito ali. Ah, sem dúvida nenhuma, uma das grandes atuações de um atacante do São José em momentos decisivos, em momentos importantes, né, porque às vezes é um jogo que o atleta deita e rola, mas não é uma partida tão importante, tão pesada. Agora, foi, foi ali o que, o que hoje a gente pode colocar. Aqueles 4x0, para muita gente, era o caminho aberto para o acesso, né, aí veio o segundo jogo lá em Bauru, finalzinho da partida, o goleirão deixa a bola escapar, Noroeste 1x0. Por que não deu certo naquele ano o acesso, na sua opinião, Pardão? Pois é, começamos, começamos bem, né, assim que foi falado, né, foi 4x1, né, em cima do União, não só João de Aralhas, né, aí no Martins, depois, para mim, para mim o acesso já estava, já estava, já estava na mão, mas eu acho que relaxamos, acho que foi isso, mais ou menos aconteceu, foi isso aí, né, a gente, a gente perdeu o foco, talvez, né. E aí, aquela história, né, perdeu para o Noroeste, em Bauru, 1x0, tudo bem, faz parte. Aí foi jogar em Guaratinguedá, teve 4 chances de gol no primeiro tempo, Bebeto, Renato, Santiago, não fez o gol, aí o tal do Roberto, meio campista, arrumou uma expulsão lá, inacreditável, tal, o time tomou um gol, perdeu, aí veio a pressão, é aquela história, né, não tem jeito, né, do futebol, você vai para a euforia, e é uma pressão enorme, né, de um 4x1 na rodada de abertura, contra aquele que, teoricamente, era o concorrente mais forte, você passa a ter que depender de outras coisas também, não, Pardão? Pois é, é verdade, é verdade mesmo, aí, como falei, a gente estava, a gente começou bem para caramba, né, essa competição, começou, é o quadrangular, né, quadrangular final lá, infelizmente, eu tenho, tenho isso, tenho, tenho isso comigo até hoje, porque que a gente não conseguiu acesso, né, naquela época lá, porque nós tínhamos... E aí aquela história também, né, tudo bem, 3 pontos, as chances estão em jogo, aí começa o quadrangular, o retorno do quadrangular na ordem inversa, Primeiro jogo contra o Guaratinguetá, Martins Pereira, uma noite de estádio lotado, 1x0, gol de cabeça, aí, ganhado de 1x0, o time toma um gol de contra-ataque, empate em casa, pronto, já fica num aperto danado, aí vai jogar contra o Nuno Oeste, tudo ou nada, dá tudo errado, e acaba condenado a cumprir a tabela contra a União São João de Araras. Eu tenho a impressão que para o torcedor do São José também, foi uma das derrotas mais doloridas, né, o contexto ali, o conjunto do quadrangular, né, ninguém, ninguém espera começar um quadrangular decisivo aplicando 4x1 no concorrente e depois cumprindo tabela na última rodada, né, Pardal? Eu acho que perdemos o contato com o Rodrigo Pardal, atacante, continua na linha, ainda não? É, perdemos momentaneamente o contato. Estamos nos lembrando aí da participação do Rodrigo Pardal pelo São José, ele que era um atacante muito rápido, muito esperto, ia para cima, chegava antes da marcação, fazia boas apresentações, e é claro que o primeiro jogo que veio à lembrança de todos, principalmente da torcida de São José na época, foi aquela dos 4x1 sobre a União São João de Araras. Bom, mas parando de falar um pouco desse campeonato aqui, não deu certo? Depois, na sequência, pelo São José, você ficou mais um tempo, até voltou em 2011, né, você foi, se não me engano, para o Boa Esporte, que era de Ituiutaba ainda, e depois voltou, foi isso, Pardal? Bom, exatamente, eu passei por esse processo, né, mesmo, de transação aí de cidades, né, eu fui para Ituiutaba, né, porque eu também joguei em Ituiutaba, Ituiutaba já é Goiás, no caso, eu fui para Ituiutaba, e Ituiutaba a gente foi para Varginha, né, fiz o contrato de dois anos, né, mas felizmente acabou não dando certo, aí o Eduardo entrou em contato comigo, se eu tinha a possibilidade de eu voltar, e como eu me sentia muito bem, né, sinto muito bem o São José, né, a torcida me abraçou da tal maneira, e eu aceitei o convite novamente e voltei em 2011. E 2011 também foi uma boa campanha, que no final acabou se atrapalhando no quadrangular, que teve gol contra, um monte de coisa também, né, Pardal? Sim, sim, foi. Infelizmente, né? Foi, foi. É, eu vejo que você nem quer falar muito a respeito, mas bola para frente, é só para contextualizar, mas depois eu fui ver que você continuou jogando, e parece que até o ano passado você estava em ativa, na atividade como jogador aos 35 anos, confere, foi isso mesmo? Sim, Vantos, sim, eu joguei até o ano passado, ano passado eu joguei aqui mesmo no estado, onde eu moro, né, aqui no Espírito Santo, joguei pelo Serra, onde nós jogamos a Série D de Brasil, jogamos a Copa do Brasil contra o Rennes, contra o Vars, chegamos até a segunda fase ali, né, segundo jogo, e jogamos o estadual aqui, aí, aí decidi encerrar a carreira, por aqui mesmo. Pô, que legal, com 35 anos, você corria do mesmo jeito como corria aqui no São José, ou já pegava os atalhos, o Pardão? É, eu estava correndo um pouquinho ainda, estava correndo um pouquinho ainda, e dá saudade, dá muita saudade, estou treinando, quando vejo futebol, dá vontade de jogar, dá vontade de estar dentro de campo, sinto falta da rotina, sabe, dos treinamentos, sabe, sinto muita falta. Ah, e também, de vez em quando, a gente olha assim nesses times da televisão, né, times de ponta, times grandes, tem uns caras lá que jogam hoje em dia que dá vontade de meu, de voltar e entrar no lugar deles, né, Pardão? É verdade, não sei por que todos os atletas falam isso, né? É, eu sei, a gente é pessoal dosistas, você pega os mais velhos, assim, igual o meu caso, eu sou da época que eu estava falando do futebol dos anos 70, né, e a gente, o pessoal fala assim, essa velha arada só fala das coisas antigas, né, mas é impossível, né, Pardão? Não tem jeito, não é? Não, mas dá saudade, como eu falei, dá saudade da verdade, a gente vê, igual conversando com alguns amigos, tal e tudo mais, por que você não volta, por que você parou, tal, vou fazer 37 anos agora, faço 37 em, se Deus quiser, em novembro, né, mas eu tenho um pensamento, eu tenho um pensamento sim, de quem sabe ano que vem, tal, voltar de novo a rotina, treinar e quem sabe, voltar a jogar. É, e também tem um detalhe, né, o jogador que dependia, é, da condição física, da velocidade, do enfrentamento, de uma chegada mais forte nas divididas, tal, esse jogador, é claro que com o passar do tempo, ele vai perdendo aquela força, é normal, agora, é um jogador que, que era inteligente, que sabia se posicionar, que sabia entrar nos espaços, a hora certa de receber um passe, de deixar o corpo preparado pra uma arrancada, esse daí, pode ser que com 30 e poucos anos, não tenha a mesma potência física, mas cai naquilo que a gente sempre fala, que jogador que atuava com inteligência, ele fica até mais inteligente, quanto mais velho, mais inteligente, né, Pardal? É verdade, mas o ano passado, ano passado, eu me decidi, tem cinco anos, joguei contra o Vasco aqui, a Copa do Brasil, o treinador me inverteu, tinha um menino mais novo, de 23 anos, que também, por enfrentamento, e tudo mais, ele me inverteu, porque o lateral, o lateral vinha muito, descia demais, né, e eu passei a marcar, eu marquei todo o jogo, o jogo todo marcando, eu fazia aquela lateral toda, marcando, né, com 35 anos, e, até, passou ao vivo aqui, né, e os amigos, pô, você marcou demais, você marcou muito, e tal, mas é por, é por, por característica também, quando eu, eu era muito voluntarioso, né, muito voluntarioso, eu gostava de marcar, gostava de voltar lá, pra marcar, até pra abrir também espaço, também, né, de frente. Ah, e também era um jogador leve, né, tem aquela história, né, aquele que é pesadão, ele chega aos 30 do segundo tempo, a, a carga do caminhão já tá pesando, né, agora quem é leve, chega aos 40 do segundo tempo, ainda dá pra dar aquele último bote, pra fazer um gol, né, Pardão? É verdade, é, mas vou, vou confessar pra você, que o último jogo aí, eu, esse jogo em si que eu tô falando, o último lance lá, o último lance, nós perdemos um jogo de 2 a 0, puxou a câimbra, puxou a câimbra, de tanto marcar. É, aí também não tem jeito, porque, é, hoje em dia, no futebol, principalmente, por exemplo, o último jogo aí do Corinthians, o melhor atacante, melhor opção ofensiva do Corinthians, era o tal do Léo Natel, pô, primeiro tempo, o cara vinha ajudar, jogar de lateral direito, dar carrinho na área, pra mandar a bola pra escanteio, pô, os caras também querem que, de vez em quando, o atacante seja lateral, meia, e definidor também, fica difícil pra jogar dessa forma, né, Parnalco? Pois é, hoje o futebol, o futebol tá assim, né, se a gente sinta de futebol na televisão, aí, a gente vê que, que é desse jeito, né, o atacante hoje, o atacante que não marcar, que não for voluntarioso ali, não ajudar na marcação, eu acredito que, que não tem espaço, não, hoje, né, com esse futebol que a gente vê hoje, né. É, é por aí mesmo, a conversa tá tão boa, que eu esqueci que eu tenho um intervalo aqui, você aguarda mais um pouquinho, volta comigo daqui a pouco, tudo bem? Não, aguardo sim, aguardo, volta. Tá legal, dá pra tomar um cafezinho aí, tá bom? Tá bom então, tá bom. Dezoito horas e cinquenta e oito minutos, a gente agradece ao Rodrigo Pardal, ex-atacante do São José, esperou um pouquinho aí, um bom tempinho, mas é, pra finalizar a conversa, afinal de contas, São José está disputando um campeonato, que é sub-23, se ele subir, ele vai para a Série A3, e aí a Série A3, não tem limite de idade, vá que o Rodrigo Pardal volte, e volte até a jogar pelo São José, quem sabe a gente tenha um reencontro hoje inesperado, fora de propósito, mas nessas voltas que o futebol dá, tomara que a gente ainda tenha a possibilidade, de uma conversa pessoalmente, viu Pardal, Obrigado pela participação aí, pela entrevista. Eu que agradeço, eu que agradeço a todos vocês aí, pelo carinho que todos aí tiveram por mim, a torcida do São José aí, eu que agradeço mesmo de coração, tenho saudade da época, e quem sabe, como falei, vou treinar aqui, vou treinar, se der para voltar a jogar, se é a mesma proposta de São José, a gente está aí. É uma boa. A gente pode voltar um dia, né? Verdade, atacante experiente, pode ser muito útil, importante. Um abraço, estamos em cima da hora, falamos com o Rodrigo Pardal, ex-atacante do São José, mas do nosso conteúdo, aqui você encontra na nossa página no YouTube, vai lá, e a gente vai voltar com o Parado dos Esportes, na segunda-feira, às 18 horas. Eu fico aqui de plantão, no site esportivo, jogandojuntos.com.br, e nesse momento, a Tata Silva, vai fechando o nosso canal. Um abraço, boa noite, bom final de semana, e até segunda-feira.